o pessoal aí estamos fazendo a instalação de nove metros de calha as ferramentas que você precisa é bem simples uma parafusadeira com uma broca de cinco milímetros né rebite uma rebitadeira e prego né que é esse suporte a gente prega ele no caibro retira a primeira fiada de telhas né e o custo pessoal fica bem em conta olha só nove metros de calha mais nove suportes mais seis metros de corrente e saíram 160 reais a colocação vamos colocar como meio dia né que você tem que ir lá buscar a cara é tudo então 70 reais e a gasolina 20 reais que é o custo pra você ir até o local para pedir para fabricar as calhas para depois voltar a buscar elas então dá um total de 250 reais trabalho bastante bacana de se fazer né então pessoal aproveita já deixa aquele like aí no vídeo né e inscreva-se no canal e aí e aí e aí